Então, Ernest, Ernest se encontrava preso, não é, Neto? Então, um pouquinho, Ernest, de acordo com o que lhe era permitido, ele foi desenvolvendo algumas relações ali, naquele cenário diminuto que ele se encontrava e se concentrando no que seria a vida dele a partir daquele momento, já que ele perdeu a sua essência, o coração draconiano. Inclusive, está muito quente aqui, estou achando maravilhoso usar esse coração. Pois é, ele foi retirado, mas foi preciso acontecer, foi dramático o último episódio. Foi. Quem não ouviu o VH Montanha, está no nosso canal, você pode assistir as sessões anteriores. Estou me consumindo em culpa aqui, estou me consumindo em culpa. Para você entender o que aconteceu, toda a preocupação da Tchola com o Ernest, como que vai ser. Então, Ernest foi permitido alguns banhos de sol, aos poucos, com o tempo, ele conseguiu alguns privilégios, conseguiu alguns privilégios, como, por exemplo, treinar a espada com alguns de seus carcereiros ali. Bom, ele está na prisão. E é claro que o mestre virá com as novidades em relação ao estado dele. Ele está preso, mas algumas coisas se desenvolveram nas habilidades dele. Mas o mais importante é que ele está pensando o que ele fará a partir de agora. Porque a motivação maior está confusa, está nebulosa. Ele acha que se perdeu. Então, vamos ver. Eu queria só perguntar uma coisa. Nesse meio tempo, a Tchola poderia ter tentado contato mediúnico, tentar fazer contato telepático com o Ernest? Ou isso não é possível? O Ernest talvez poderia receber visitas? Ernest está preso aonde? Está preso aonde? Ah, não lembro. Ele estava sendo levado pelas ruivas, não era isso, não? Ah, sim. Isso. Vou entrar em detalhes. Ah, então fala para a gente. Sim, vamos lá, vamos lá. Você foi liberto porque quando surgiu a árvore, uma paz foi realizada com o Império Ruivo, entre vocês e o Império Ruivo neste meio tempo. Os anões, homens macacos e orques que estavam junto com vocês, explicaram a situação deles também para o Império Ruivo e contaram toda a história. E não haveria motivo para eles ficarem contra vocês, uma vez que vocês trouxeram tanta fartura e prosperidade para a terra deles, que era um deserto. Sempre gostei dos homens macacos. Eu também. Todo mundo que assiste sabe. É, você só matou alguns, né? Mas está tudo bem. Era outro clone. Era outro. E ocorreu uma outra coisa nesses cinco anos, é que a rainha Valesca, Imperatriz Valesca, Fogo Solar, marchou até onde era o aconchego, porque, claro, ficou sabendo que ali estava um machado que poderia pertencer ao seu avô, Aguidarem, o irrecuável, marchou até lá para pegar o machado e ver se seria capaz de ser a portadora deste machado. E quando Valesca, Fogo Solar, tocou o machado, que poderia ser ou o machado de Arcanjo, não se sabe, ou de Aguidarem, seu avô, ela conseguiu realmente erguê-lo. O que faz com que ela realmente seja a neta descendente de Aguidarem. E não só isso, ela é como seu avô. Ela conseguiu desenvolver uma imunidade à magia. E agora, como todos viram que Valesca, Fogo Solar, conseguiu brandir o machado, todo o povo se uniu numa grande, num grande louvor e a terra toda dos ruivos juntou a vocês e vocês foram ali formando uma grande força feérica unida. O próprio reino da Algásia Vilenfel, a rainha Driade do Inverno, Vigenaderalidum, se uniu a vocês também. Eles estavam marchando para invadir e atacar o reino ruivo, mas ao ver florescendo a floresta, todos se uniram e fizeram uma grande aliança. A rainha Naygarar, a Driade do Pinheiro Negro, a rainha da Noite Eterna, a Avatar de Nox, e rainha dos Drôs, ou também chamados de Gauecos, que veio da Ilha da Noite Eterna, aqui nesta região, e subiu na parte nordeste, passando pelo aconchego, para também invadir a terra dos ruivos, onde está esse dado aqui. Eles não invadiram, eles fizeram uma aliança com os ruivos e agora vocês estão formando um grande império aliado. Todos os três impérios, a parte do sul de Vigenaderalidum, a parte leste com os drôs, e o reino ruivo, e você agora no centro ali, onde era o antigo oásis ardente. Outras coisas aconteceram também nestes cinco anos. Houve uma batalha no oculto, no plano espiritual, entre a rainha Naigará e a banalidade. E nessa guerra, nessa batalha, ela conseguiu absorver toda a banalidade. Sério? Sim, para ela, dissipando completamente a nuvem de banalidade de Arabel, que já estava fragilizada devido ao retorno de uma ponte para o berço das fadas. Isso, naturalmente, já enfraqueceria a nuvem de banalidade, e a rainha Naigará aproveitou essa oportunidade e desafiou a nuvem de banalidade no plano astral e absorveu ela toda. Outras coisas aconteceram também, como Elba e Lich. Lich tentou comunicar com os seus demais e encontrar a sua nave perdida nas montanhas da barbária, mas foi em vão, sua nave não estava mais lá, não sabe o paradeiro de sua aeronave. E Elba, vendo que Lich Kutvkov não conseguia nenhum link, nenhuma forma de sair de lá, e também não conseguia desenvolver por si só uma tecnologia suficiente para levar Elba embora para o seu planeta, a fundação da nova escola de pirataria, Elba foi se frustrando e Lich foi cada vez mais se apaixonando por Elba. E Elba, vendo que aquilo não iria levar a lugar nenhum, começou a achar Elit um tanto quanto inútil para seus planos. Elit acabou nos centros da capital Verméria, triste e desolado. Talvez vocês encontrem ainda Elit Kutvkov em alguma taverna sem muita esperança do que se fazer. Até o presente momento.